Bora aprender a fazer esse bolo maravilhoso, gente, de trigo que vai apenas um ovo. Esse bolo é perfeito e eu vou ensinar a receita pra você agora. Vamos começar colocando uma xícara e meia no liquidificador. Uma xícara de açúcar. Uma colher e meia de margarina. Bora adicionar aí o nosso ovinho. Vamos bater por um minuto, gente, tudo isso aí pra ficar bem batido, tá? Agora a gente vai colocar três xícaras de farinha de trigo. Vamos bater novamente por mais um minuto. E quando termina a consistência é essa aí. E agora a gente vai adicionar o fermento. Eu vou colocar uma colher de fermento e vou bater novamente de leve só pra misturar esse fermento aí. Olha a consistência como mudou, já tá bem maçuda. E agora com uma forma untada eu vou colocar toda essa misturinha aqui. Pra dar um charme a mais, vamos colocar açúcar por cima, dar uma polvilhada aí de açúcar. Isso vai deixar o nosso bolo gostoso e vai criar uma casquinha crocante, gente. É sério, façam que vocês vão amar. Forno pré-aquecido, gente, por 35 minutinhos, tá bom? E olha o resultado do nosso bolo. O tanto que ele fica douradinho, o açúcar cria essa camada grossinha assim, ó. Que é super crocante quando a gente vai comer. E é uma delícia, gente. Sério, muito gostoso esse bolo e muito fácil de fazer. Não tem dificuldade, eu tenho certeza que você vai conseguir aí. Olha só que maravilha. O tanto que esse bolo tá bem fofinho. Olha só, gente. Isso aqui com café, meu amigo, não tem coisa melhor. Então façam aí e me marquem, tá bom? Beijos, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com essas delícias e tchau! Tchau!